E sim, eu falei que eu iria fazer outro vídeo avisando aqui se a versão Challenger Edition de Godfall que foi distribuída pela Plus aí agora no mês de dezembro de 2021 dava pra fazer a platina, se dava pra jogar bem, se dava pra se divertir pelo menos e aqui estou eu, pra cumprir minha promessa e falar que tudo isso dá pra ser feito mas vamos por partes né? Antes de tudo, tanca essa intro aí que eu já volto Olá pessoas, eu sou o UbDogs e o CranerJazz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, senhoras e senhores, lhes trago o conteúdo que eu tinha prometido no vídeo que eu fiz de Godfall Challenger Edition porque eu fiz o vídeo ali, realmente falei minhas opiniões tudo que eu falei ali foi 100% a minha opinião honesta, tudo que eu estava sentindo no momento um pouco de revolta, um pouco de insatisfação com a Plus que vem martelando ali meses após meses e uma versão que simplesmente não tem tudo ali do jogo final me incomodou bastante mesmo estou aqui para rever ali tudo que eu falei e dar o meu parecer depois de alguns dados serem apurados como eu falei naquele vídeo, a versão foi feita pela própria Plus, pela Gearbox, seja quem foi que fez a versão ou seja, o ponto aqui é que a versão não existia antes da Plus, isso que eu quero que vocês entendam então não dava para saber como que ela se comportava em questão de platina, em questão de modos, em questão de tudo além do que foi falado ali pela própria Gearbox, do que foi falado ali que a versão não era uma demo e dava assim para você jogar, mas realmente a gente não podia saber até pegar o jogo em moço no caso, eu peguei, eu joguei e esse vídeo aqui está sendo feito só porque o queridíssimo amigo aqui inscrito nosso do canal aqui, que é o Townsville, Townsville que aparece direto ali nas lives da plataforma roxa inclusive se você não assiste a gente na plataforma roxa, pô, está perdendo tempo, tem um monte de coisa da hora lá na moralzinho assiste a gente lá e o nosso querido amigo Townsville falou que dá sim para platinar, pois ele mesmo platinou o jogo e ele fez a platina do jogo na versão Challenger Edition, confirmando para a gente aí que dava sim para platinar ah, mas Rubidog, você está cometendo um equívoco, Rubidog lá naquele seu primeiro vídeo, você já tinha falado aí nos comentários que tinha gringos falando que dava para platinar na Challenger Edition sim, tinha um monte de gringo ali falando, só que é um monte de gringo que eu não conheço que eu não faço ideia de onde seja, que é um ou outro relato na internet em um fórum do Reddit, cara em um post do Reddit, melhor dizendo eu confesso aí para os senhores que para mim isso não corrobora nada, cara um cara ali falando simplesmente ah, eu consegui platinar, enquanto outras 30 pessoas estão perguntando você realmente conseguiu? para mim isso não importa, cara o que me importa mesmo é algum inscrito chegar para mim e falar assim Rubidog, nunca tive o jogo, baixei, testei, realmente me diverti e eu aplatinei, como foi no caso do nosso querido amigo Townsville graças a ele que eu estou fazendo esse vídeo e graças a ele que eu também rebaixei rebaixei, rebaixei é boa graças a ele não é o Grêmio, né pô? graças a ele que eu fiz o download de novo do jogo do Godfall para fazer um conteúdo para o canal não apenas esse vídeo eu quero trazer eu quero ir dando uma jogada um pouquinho de Godfall e aprendendo um pouquinho mais sobre ele e quem sabe até futuramente trazer um conteúdo de guia de platina dele caso vocês queiram esse vídeo não é para se alongar muito eu não queria fazer esse vídeo muito longo só queria dar mais alguns avisos aqui sobre essa versão de Godfall caso você ainda não tenha baixado por conta das polêmicas aí de ser um jogo capado e porque não tinha como platinar então você decidiu não baixar mas agora está pensando em baixar eu tenho que dar alguns avisos aqui que o jogo sim tem alguns problemas gravíssimos de performance eu jogo aqui num PS4 FAT como eu já bem avisei aqui inúmeras outras vezes eu tenho um PS4 aqui desde 2013 é um console bem antiguinho ele tem alguns anos de estrada eu faço manutenção nele constantemente só que ele dá uma dificultada para rodar Godfall ele não roda quase nunca a 30 FPS é bem complicadinho você rodar ele principalmente em áreas ali que tem muita coisa acontecendo principalmente em áreas ali que tem vários inimigos dá umas leves gargalhadas é meio complicado em relação a isso também eu gostaria de avisar que ele tem até um modo de matchmaker ele fica ali separadinho você pode criar pares no jogo caso vocês queiram eu faço um vídeo em dicas rápidas explicando essas coisinhas mas você tem um modo matchmaker ali que você pode jogar com pessoas aleatórias da internet tranquilamente também que era uma dúvida minha que eu particularmente não queria jogar um jogo que eu tivesse que toda hora ter que ter um amigo online para jogar comigo aí realmente perde muita graça de ser um jogo online você ter que ter algum amigo sempre online não posso simplesmente jogar com um nego aleatório na internet fica muito chato mas é isso todas essas dúvidas que eu tinha com relação ao jogo foram esclarecidas fico muito contente que o jogo pelo menos dá para platinar e aí ele levanta a dúvida novamente qual é o real motivo então dessa versão ter sido feita se a gente consegue platinar se a gente consegue jogar qual é o real motivo então da gente não estar com a droga da versão completa sabe qual foi o pensamento eu só me volto naquele mesmo sentido ali do vídeo que eu fiz antes né cara é uma mesquinharia num nível tão absurdo que realmente não dá para passar muito pano para a Sony é uma coisa tão ridícula simplesmente eu sei que essa versão inclusive ficou até mais fácil para se fazer a platina mas é de uma coisa tão sem sentido você simplesmente colocar uma versão sem a campanha no benefício de jogos da plus sabe não tem muito sentido e eu continuo ainda concordando com o argumento que eu usei lá você perde muito da experiência de jogar um jogo ali pela primeira vez sendo que você já tem habilidades ali e um teco da sua árvore de habilidades ali de skills né já desbloqueada claro você ainda tem outras coisas para desbloquear que era uma outra dúvida minha né se a gente teria ou não coisinhas para ir guardando e ganhando upgrades né ou se era simplesmente aquilo lá até o final não a gente até tem armas diferentes para ir pegando isso meio que era óbvio né mas habilidades diferentes para ir meio que montando um pouquinho mais a nossa build né então a gente até tem um motivo ali uma desculpa a mais além da platina para jogar o jogo e é algo que eu estava realmente bastante na dúvida e estou resolvendo passar tudo isso aqui para os senhores nesse vídeo justamente para que caso você não que não baixou aí Godfall estava na dúvida fica aí a conclusão e aí você pode decidir aí se para você só a platina vale a pena se para você que tem um PS4 Pro vai rodar mais bonitinho vale a pena se para você ainda não está valendo a pena fica à vontade aí para comentar a sua opinião aí embaixo eu sou o Ubidogs que é um Nerd A agradeço novamente ao nosso querido amigo Townsville e o querido amigo Falcon aí que avisou para a gente que o Townsville e até um outro inscrito amigo nosso aqui platinou também e é isso aí pô muito obrigado pela presença se a gente não gostou do conteúdo já sabe não mais não eu sou o Ubidogs que é um Nerd A valeu, falou e fui-se eu sou o Ubidogs que é um Nerd A eu sou o Ubidogs que é um Nerd A eu sou o Ubidogs que é um Nerd A eu sou o Ubidogs que é um Nerd A eu sou o Ubidogs que é um Nerd A eu sou o Ubidogs que é um Nerd A eu sou o Ubidogs que é um Nerd A eu sou o Ubidogs que é um Nerd A eu sou o Ubidogs que é um Nerd A eu sou o Ubidogs que é um Nerd A